Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Neste vídeo eu vou te dar uma ideia interessantíssima que faz parte do meu métier, faz parte do meu trabalho. E acho que essa é uma oportunidade que você não deve deixar de lado. Principalmente e especialmente você que fez a prova do TJ São Paulo ou você que está treinando para concurso público. São dois enfoques aí que eu quero trazer para você e levantar essa questão. Então, beleza? Bom, você não me conhece? Eu sou Daniel, Daniel Pereira Coach, sou treinador de concurseiros, mas principalmente sou treinador de concurseiros que usa uma metodologia de aprendizagem muito própria e também com base em inteligência emocional para que você consiga o seu resultado na UAB, no Enem e nos concursos públicos. E por que não pela vida fora? Fiquei até o final, acho que você vai gostar. Principalmente dê like, comente, me propague nas suas redes sociais. Deixe os comentários aqui para saber o que você achou do vídeo, quais são os assuntos interessantes que nós poderíamos trazer aqui. Eu vou ficar muito envaidecido, me propague nas suas redes sociais. Direto ao ponto, sem enrolação e sem edição do vídeo. Olha só. Eu tenho uma metodologia de estudos muito própria que tem todo um planejamento. Dentre várias coisas nesse planejamento, tem o fato de aproveitar as provas. Como assim? Que é o seguinte. Muita gente vai fazer a prova. Por exemplo, o TJ de São Paulo que acabou agora. Muita gente faz a prova e simplesmente vai embora, esquece da prova e só vai ver o resultado. Isso não está certo. Isso está errado. O que nós devemos fazer? Você que fez a prova do TJ de São Paulo, mas isso vale para qualquer prova. Eu estou destacando o TJ de São Paulo porque é a prova mais recente que nós tivemos aí. Você fez a prova do TJ de São Paulo, se puder levar o caderno embora, tudo bem. Se não, depois você consulta. Mas é importante que você, depois, na sua casa, tranquilamente, sem a pressão do momento, sem a pressão emocional do momento da prova. Enfim, num ambiente controlado que é a sua casa, onde você estuda. É importante que você refaça a prova para observar o seguinte. As questões todas que são colocadas ali. Você erraria de novo aquela questão? Você acertaria as mesmas questões? Você erraria por quê? Porque tem uma pressão psicológica naquele momento da prova? Você errou mais em casa ou errou menos? Como é que funciona? Nós precisamos fazer esse raio-x da prova para detectarmos uma coisa importantíssima. Se houver grandes diferenças entre a prova que eu fiz em casa e a prova que eu fiz no dia que valeu, Se houver grandes diferenças, assim, eu tenho que imaginar por que é que essas diferenças aconteceram. Por quê? Vou lançar uma ideia aqui. Muita gente fica extremamente ansiosa no dia da prova e essa ansiedade atrapalha o seu rendimento lá. E aí, em casa, num ambiente mais controlado, ele consegue um rendimento, um handicap melhor. Então, essa análise é importante porque nós, se de fato ele em casa vai melhor e lá no dia da prova vai pior, então nós encontramos um gargalo para ser melhorado, um gargalo para ser preenchido, um problema a ser resolvido. E o que é isso? É a ansiedade. Então, vale a pena fazer um trabalho específico sobre a ansiedade aqui, para que o candidato, no dia de uma eventual prova no futuro, consiga ir melhor. Percebe a diferença? Percebeu aqui o que eu quis dizer? É importante que nós façamos a prova em casa para detectarmos onde é que estão os problemas. E essa é uma ferramenta importante. Então, não dá para deixar passar batido, não dá para deixar para uma outra oportunidade essa prova que é essa prova de ouro. Então, aproveite melhor tudo o que a prova, digamos, que você fez TJ São Paulo, aproveite melhor tudo o que a prova TJ São Paulo possa lhe dar. Esse é o primeiro dado componente desse vídeo. Não sei se você entendeu bem. Qualquer coisa, deixe comentário aqui embaixo. O segundo grande dado é, professor, eu não fiz a prova do TJ São Paulo. Se você não fez a prova, isso também vale para as demais. Se você não fez a prova do TJ São Paulo, eu te aconselho a fazer o seguinte. E não estava inscrito? Se você está estudando para concurso nesse mesmo nivelamento de provas de ensino médio, que é o TJ São Paulo, eu te aconselho a fazer a prova, encontrar a prova com um amigo, eventualmente a banca vai liberar, tem sites também que guardam provas, porque esta prova do TJ São Paulo espelha a realidade de concurso público de ensino médio atual. Por isso que é importante que você se submeta, aí na sua casa mesmo, a essa prova para fazer uma espécie de pareamento, de avaliação para verificar a quantas anda o seu conhecimento. É mais ou menos quando você, trazendo aqui um exemplo, é mais ou menos quando você vai fazer um curso de inglês lá, e para saber em qual turma você se encaixaria, pelo menos antigamente era assim, você faz uma prova para saber como é que está o seu nível, o seu nível de conhecimento, e aí você entra na turma mais adequada. A mesma coisa para nós aqui. Nós fazemos as provas para verificar em qual turma eu entro em termos de conhecimento. Por quê? Porque a partir de agora, o que eu faria? Esse conhecimento que já está sedimentado e que foi provado na prova do TJ de São Paulo, que eu fiz agora, esse conhecimento precisa só ser revisitado. Isto é, eu preciso adotar uma revisão dinâmica para esse conhecimento. Aquelas coisas, aqueles assuntos que eu não obtive um bom acerto, são assuntos em que eu devo fazer um trabalho mais focado, mais adiantado, e então um trabalho mais aprofundado. Perceba que essa prova vale ouro para quem estuda. Essas e as demais provas. Tudo isso vale ouro para quem estuda e estuda de forma profissionalizada. Tá bom? Não se esqueça de fazer isso, então, em relação a essa prova. Aproveite melhor essa prova para que você tenha um bom encaminhamento. Essa é a minha dica de ouro para hoje. Aproveite o seu dia e aproveite para subscrever o meu canal aí, dizer e fazer os comentários, colocar os comentários, dizer como é que você faz esse planejamento de estudos e também me seguir no canal aqui, destravar o sininho. Tem aqui, acho que embaixo aqui, a inscrição, destravar o sininho e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado por acompanhar o meu canal. Em resumo, hoje eu falei como aproveitar melhor as provas, mesmo essas provas que você não está fazendo ordinariamente, você não está inscrito para elas. Mas aproveitando as provas, isso vale aqui para a prova do TJ São Paulo, mas isso também valeu para a prova da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, valeu também para a prova da Polícia Civil do Paraná. Enfim, isso vale para as provas, de um modo geral, para você aproveitar e fazer um pareamento de conhecimento. Aproveite as chances que a vida está te dando aí. Valeu? Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.